A Receita Federal começa nesta quinta-feira a enviar cartas a contribuintes de todo o país que tiveram a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física Exercício 2020 no BASE 2019, retida em malha fiscal. A ação é destinada a estimular os contribuintes a verificarem o processamento de suas declarações de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física e caso constatem erro nas informações declaradas ao fisco, providenciarem correção. Serão enviadas 334 mil cartas no período de 29 de outubro a 1º de novembro somente para contribuintes que podem se autorregularizar, isto é, aqueles que não foram intimados nem notificados pela Receita Federal. Para saber a situação da declaração, basta consultar as informações disponíveis na página da Receita Federal na internet no endereço receita.fazenda.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Legenda Adriana Zanotto